Dando sequência ao conjuntinho, eu fiz essa bermuda aqui, muito simples, ela é feita em duas partes, iguais, com esse adicional aqui no gancho, e nessa parte fica bem confortável. Na cintura, eu fiz esse punho aqui com elástico, essa medida acompanha a camisetinha, é mais ou menos pra criança de um ano e meio a dois anos e meio, depende muito do tamanho da criança, né? Então, é melhor vocês seguirem as medidas que eu vou passar logo no final do vídeo. E agora, vamos ao vídeo explicativo. Pra fazer a bermudinha, eu vou começar fazendo a primeira perna. Então, eu vou colocar 32 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 32 pontos na agulha, eu vou trabalhar em barra e vou fazendo um tricô e um meia torcido. Que eu pego aqui dentro do pontinho aqui, no centro, no meio aqui, e trabalho em meia. Faço um tricô e um meia torcido. Pego aqui dentro e trabalho em meia. Um tricô e um meia torcido. Um tricô e um meia torcido. E vou fazendo assim, um tricô e um meia torcido, um tricô e um meia torcido, até chegar no final da carreira. Aí, eu volto na próxima carreira e também repito essa sequência. Onde é meia, eu faço meia torcido. Onde é tricô, eu faço tricô. E vou fazendo assim, até completar oito carreiras em ponto barra um por um, sendo que o meia é torcido. Depois que eu fiz oito carreiras de barra um por um, com o meia torcido, a partir daqui, eu vou fazer meia no direito e tricô no avesso. Só que este meia, eu vou fazer com um pontinho de borda de cada lado em tricô. Então, eu faço um tricô, restante em meia. Meia normal, pegando aqui por frente mesmo, sem ser com meia torcido. Chegando no final da carreira, toda em meia, faço o último pontinho também em tricô. E aí, volto aqui na próxima carreira, que vai ser o avesso, e faço a carreira toda em tricô. Terminando a carreira toda em tricô. Então, daqui pra frente, vai ser meia no direito, tricô no avesso, até completar 19 cordõezinhos em tricô aqui no avesso do trabalho. Terminei a primeira perninha. Aí, eu faço uma segunda perna, igualzinha, faço duas partes iguais. Eu tenho aqui a primeira reservada nesta agulha auxiliar que eu tenho, que eu tenho uma a mais. Mas, se não tiver, pode colocar no alfinete mesmo. Aí, quando for trabalhar as duas partes, retorna na agulha pra poder trabalhar as duas partes, né? Então, as duas tem que estar no mesmo sentido, assim, com o lado do avesso pra ser trabalhado agora, né? Dando continuidade, como essa aqui foi a última perna que eu fiz, o fio ainda está aqui. Eu vou fazer todos os pontos aqui no avesso. Aqui no avesso. Chegando aqui no final da carreira, eu vou aumentar 15 pontos a mais. Posso fazer bem simplesinho, assim mesmo. Enrolo no dedo e coloco aqui. Um, dois, três, quatorze, quinze pontos. Estou aqui com os aumentos, né? Que eu fiz os 15, esta parte. E eu vou continuar aqui, fazendo a carreira toda em tricô. Emendando as duas partes. Numa puxadinha aqui, que é esse que depois a gente vai arrematar. E vou fazendo em tricô até o final da carreira. E aqui no direito do trabalho fica assim. As duas partes em meia e os 15 pontos aumentados no centro. Agora, eu vou fazer um pontinho de borda e vou contando 32 pontos. Então, começo contando com esse. Um, dois, três, trinta, trinta e um e trinta e dois. Aqui nesta parte, onde eu fiz os aumentos, eu vou fazer em ponto barra um por um. Um tricô, um meia. Então, eu vou fazendo um tricô. Um meia. A primeira carreira é sempre chatinha de fazer, mas é só a primeira. Depois ela já se ajeita no trabalho. Eu vou fazendo um tricô, um meia. E faço aqui todos em barra um por um. Então, eu fiz os 32 pontos e aqueles 15 pontos que eu coloquei, eu fiz um tricô, um meia, um tricô, um meia, terminando em um tricô no último pontinho dos 15. Pode ser ponto barra simples mesmo, não precisa ser o meia torcido. Aí, eu sigo o restante dos 31 pontos e o último pontinho de borda, completando 32 pontos da segunda perna. Terminei a carreira toda e meia com um pontinho de borda. Agora, eu volto. Faço 32 pontos em tricô. 30, 31 e 32. Depois que eu fiz os 32 pontos, eu pego dois pontos juntos aqui, onde começa o pontinho barra daqueles 15 pontos. Então, eu pego dois pontos juntos. E sigo a carreira seguindo o ponto barra. O próximo é meia. Depois, tricô. Meia. Tricô. E vou fazendo assim, meia tricô. Até chegar no fim desses pontinhos barra aqui do centro. Quando eu chego aqui no fim dos pontinhos barra, eu pego dois pontos juntos. Então, aqui do pontinho barra, ficaram 13 pontos. Eram 15, eu peguei dois juntos e dois juntos, ficaram 13. Então, aqui eu sigo os 32 pontos até o final. Venho aqui no direito do trabalho, faço o pontinho de borda e faço os 32 pontos. Contando com esse, um, dois, três, quatro, 30, 31 e 32. E aqui no direito do trabalho, eu não vou reduzir aqui no centro. Eu só vou acompanhar os pontos nesses 13 pontinhos, como se apresentam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Esses 13 pontos eu vou acompanhar. Então, onde é meia, eu faço em meia. E onde é tricô, eu faço em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13. E sigo os 32 pontos. Veja, 31, e o último em borda, completando 32 pontos. Venho aqui no avesso do trabalho e faço novamente 32 pontos. Depois que eu fiz os 32 pontos, agora eu vou seguir o segundo ponto que tá em meia, eu vou pegar esses dois pontos aqui em meia. A primeira vez eu tinha pegado os dois juntos em tricô, agora eu vou pegar os dois pontos em meia. Então, eu faço dois pontos juntos em meia e sigo o ponto barra. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Esse é o último meia aqui, eu vou pegar ele junto com o tricô em meia, igual fiz lá no começo. Pego os dois pontos juntos. E restaram nesse ponto barra, dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontinhos. E sigo os 32 pontos em tricô. Voltando novamente aqui, direita do trabalho, eu faço um ponto de borda e continuo contando. Um, dois, três, quatro, e vou fazendo até completar 32 pontos. Eu sigo os pontos como se apresentam aqui, nesse pontinho barra que fica no centro. São onze pontinhos. E agora, ele se apresenta assim. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Com cuidado pra não desencontrar os pontos. Fazer sempre, em cima do tricô, eu faço o tricô, e em cima do meio, eu faço em meia. E sigo o restante da carreira, toda em meia, com um tricôzinho de borda no final. Terminei a carreira aqui, no direito do trabalho. Volto aqui, no avesso, e faço 32 pontos em tricô. Fiz os 32 pontos, e agora eu pego dois juntos em tricô. Porque o segundo pontinho aqui é em tricô, o primeiro é em meia. Então, já que o segundo é em tricô, eu pego os dois pontos juntos em tricô. E faço um tricô, e sigo. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E os dois últimos aqui, daqueles 11 pontinhos que tinha, eu pego dois pontos juntos em tricô. Porque o meia é o último, e o tricô é o anterior. Então, eu pego os dois pontos juntos. Desses 11 pontos que tinha no centro, restaram nove. Dois, quatro, seis, oito, nove. E sigo os 32 pontos em tricô. Voltando no direito do trabalho, já fiz os 32 pontos. Agora, eu sigo aqui, onde estão os pontos em barra. E sigo eles fazendo um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E sigo fazendo em meia os 32 pontos, finalizando com um pontinho de borda. Volto no avesso do trabalho, faço 32 pontos em tricô. Olhando aqui no centro do trabalho, onde tem 2, 4, 6, 8, 9 pontos em barra, eu pego 2 pontos em meia, porque o segundo pontinho aqui tá em meia, então eu faço ele em meia. E sigo os pontos. Um tricô, um meia, e quando eu for fazer este meia, eu pego ele junto com um tricô, e faço os 2 pontos juntos. Então, desses pontinhos aqui no centro, restaram 2, 4, 6, 7 pontinhos em barra. Os 32 pontos continuam aqui em tricô, e os 32 pontos continuam aqui em tricô. E eu sigo a carreira até o final. No direito do trabalho, novamente, um pontinho de borda, restante em meia, completando 32 pontos. Terminados os 32 pontos, sigo aqui onde está o pontinho barra. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, 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 um meia o restante dos pontos em meia, finalizando com o pontinho de borda. Terminei a carreira do ponto meia e um pontinho de borda, agora eu volto aqui no avesso, faço os 32 pontos em tricô, chegando no final dos 32 pontos, pego dois pontos em tricô e sigo o pontinho barra, fazendo um meia, um tricô, um meia e os dois últimos em tricô. Restaram cinco pontinhos aqui na parte do pontinho barra e sigo a carreira até o final em tricô. Direito do trabalho, um pontinho de borda, sigo fazendo o restante dos pontos até completar 32 pontos. Depois que eu terminei os 32 pontos em meia, sigo aqui os pontinhos de barra como se apresentam. Um meia, um meia, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. E sigo fazendo em meia até o final, terminando com o pontinho de borda. Volto na carreira e faço 32 tricô. Terminados os 32 pontos, pego dois pontos juntos em meia. Um meia, um tricô e dois pontos juntos em meia. Recapitulando, fiz os 32 pontos em tricô. Peguei dois pontos juntos em meia, fiz um tricô, dois pontos juntos em meia. E sigo a carreira nos 32 pontos até o final. Voltando aqui no direito do trabalho, faço um ponto de borda em tricô, o restante em meia, até completar 32 pontos. Terminados os pontos em meia, eu faço um tricô, um meia, um tricô. Sigo o restante da carreira em meia, terminando com um pontinho de borda em tricô. Voltando aqui no avesso em tricô, faço os 32 pontos em tricô. Depois que eu fiz os 32 pontos, cheguei aqui nesses três pontinhos de barra, que é um meia, um tricô, um meia. Eu vou pegar os três pontos juntos. Pego os três pontos juntos e sigo o restante da carreira até o final em tricô. Terminei a carreira do avesso, onde eu peguei os três pontos juntos, restaram 65 pontos na agulha. A partir daqui, eu vou fazer tricô no avesso, meia no direito, até completar 80 cordõezinhos aqui no avesso do trabalho, ou mais ou menos 25 centímetros desde o início da barrinha. Completei os 25 centímetros desde o comecinho aqui da barrinha, da bermuda, contados os 80 cordõezinhos aqui, onde formam essas carreiras no avesso do trabalho. Continuando pra fazer a barra da cintura, onde a gente coloca o elástico, eu vou fazer barra um por um, faço um tricô e um meia, sendo que o meia também é torcido, igual eu fiz lá no começo da barrinha. Um tricô, um meia torcido. Pego aqui no centro do ponto. Um tricô, um meia torcido. Um tricô, um meia torcido. E vou fazendo assim até o final da carreira, e volto na próxima, acompanhando os pontos, onde é tricô, é tricô, onde é meia, é meia torcido, até completar oito carreiras em ponto barra. Terminadas oito carreiras em ponto barra, agora eu vou fazer só uma carreira, num ponto tipo passa-fita, pra fazer uma marcação aqui e fazer a dobra do punho, que vai ser duplo. Então, pra fazer essa marcação, eu pego dois pontos juntos, em tricô mesmo, aqui no direito do trabalho, e dou uma laçada. Dois tricô juntos, e dou uma laçada. Dois tricô juntos, e dou uma laçada. E vou fazendo assim até o final da carreira. Pegando aqui no final da carreira, continuo dando uma laçada. Pego dois pontos em tricô juntos, dou uma laçada, e faço o último em tricô. Então, essa carreira fica assim, com esses furinhos, porque depois, quando a gente dobrar, daí essa marcação fica bem vincadinha aqui. Aí, eu volto aqui no avesso do trabalho, e vou seguir fazendo novamente oito carreiras em ponto barra, um por um, sendo que o meia é torcido. Então, eu coloco aqui, que esta carreira do avesso, eu começo com o ponto meia. E faço um meia, e um tricô. Um meia, e um tricô. Observem que o meia, pega aqui nesse ponto que eu peguei dois pontos juntos. E o tricô, eu faço aqui onde é a laçada. E vou fazendo assim. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Até o final da carreira. Depois, eu volto aqui no direito do trabalho, e faço novamente. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, com meia torcida até o final. E volto novamente, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Até completar novamente oito carreiras em ponto barra. Depois que eu fiz mais oito carreiras, o trabalho fica assim. Quando a gente dobrar, aí vai ficar bem a marcação assim, determinando onde vai ficar a metade desta parte da cintura. E agora, para arrematar os pontos, eu vou fazer o arremate, acompanhando os pontos como eles se apresentam. Como está aqui no avesso, começa com meia. Agora, eu vou fazer o meia normal mesmo. Eu faço o primeiro em meia. E o próximo em tricô, eu faço em tricô. E passo o de trás por cima desse tricô que eu acabei de fazer. O próximo em meia, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é tricô, eu faço ele em tricô. E passo o último lá de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou arrematando assim até o final. Arrematei todos os pontos. E essa forma de fazer o arremate dá mais elasticidade para a peça. Para quando a gente dobrar e costurar, não ficar segurando aqui. Aí, sobrou o último ponto. Eu corto um fio bem comprido para poder aproveitar para costurar os lados da bermuda. E essa primeira parte fica assim. Depois que eu terminei as duas partes iguaizinhas, eu vou costurar. No direito do trabalho, como aqui já tem um fio, eu aproveitei. Se não tiver, coloca um fio. E agora, nós vamos costurar primeiro, trazendo a agulha aqui na outra parte. Aí, eu devolvo ela aqui, costuro desse lado novamente, só para travar, para não desencontrar a costura. Como se trata de trabalho manual, sempre tem uma irregularidade um lado com o outro. Então, não tem um lugar bem certinho para a gente costurar. Mas, pegamos aqui do lado, onde tem esse nozinho, assim, com dois pontinhos para não ficar muito frágil a costura. Aí, nós vamos costurando. Pega desse lado, sem apertar muito. Pega desse lado, pegamos deste. Também pegando assim, dois fiozinhos. Novamente deste lado. E vamos costurando assim. No direito do trabalho. Sempre comparando, para ver se está coincidindo, assim, um lado com o outro. No limite aqui, que acaba a parte da cintura. E descendo, onde é o ponto meia também. E, para não desencontrar, podemos costurar de cima até o meio e de baixo até o meio, para a gente fazer o arremate mais ou menos nessa altura. Porque, senão, a gente vai costurando e ele vai desencontrando. Então, uma dica é, a gente igualar bem aqui. O fiozinho aqui, que é, que ficou. Ou, se não tiver, coloca um fiozinho. E aproveita esse fiozinho, vem costurando até aqui. Da mesma forma que eu comecei a costurar. E essa mesma costura, vai ser feita deste lado, no outro também. E aqui, na entreperna. Aproveita esse fio, venho subindo. E aqui, nessa parte que eu faço, esse sanfonado, que é para dar mais elasticidade nessa parte aqui do gancho da bermuda. Aí, eu faço coincidir o mais possível, um pontinho do outro, assim, igualando os pontos. Aí, costura daqui para cá, daqui para cá. E arrematamos em algum ponto, que não fique tão visível esse arremate. A bermudinha costurada fica assim. Ficou uma costurinha bem feita, quando a gente costura assim, no direito do trabalho. Aqui, também, eu fiz o possível para coincidir os pontinhos. E agora, nós vamos dar uns pontinhos aqui, para fechar essa parte da cintura, para poder passar o elástico. Como tem esse passa-fita aqui, no centro dessa barra, se quiser, simplesmente, colocar um cordãozinho, fazer um cordãozinho, um rabo de gato... Pode também, aí, amarra bem leve, para não ficar desconfortável. Mas, eu vou colocar o elástico. E, para isso, eu dou uma dobrinha aqui, e faço coincidir os pontinhos. E vou costurar de uma forma bem simples. Apenas, pego um fiozinho daqui, da parte de baixo, e um aqui da parte de cima. O importante é não apertar, para não segurar depois, na hora de vestir. Então, deixa bem frouxo, assim, para não segurar. Daí, a gente pega um pontinho daqui, um daqui, numa distância que não fique nem muito longe, nem muito perto, uma da outra. E vamos, assim, costurando a volta toda, deixando uma aberturinha, para a gente poder colocar o elástico. E, depois de colocar do elástico, a gente fecha tudo. Depois que eu fiz os pontinhos fechando aqui essa parte do punho, eu deixei uma abertura aqui, para poder colocar o elástico. O direito fica assim. E o avesso, fica essa costurinha aqui. O elástico pode ser de um centímetro e meio de largura. Quanto à medida para colocar aqui na cintura, eu meço uma parte inteira e mais metade. Fica um tamanho aproximado do necessário para franzir a cintura. Com a ajuda de um alfinete, passei o elástico aqui na cintura. E agora, eu sobreponho o elástico aqui, bem certinho, vendo se não está torcido. E vou dar uns pontinhos aqui, para fechar em círculo esse elástico. Para depois, ele ficar lá dentro dessa parte da cintura. Depois que eu coloquei o elástico, esse fiozinho que eu deixei aqui reservado, eu acabo de fechar aqui essa abertura, onde eu coloquei o elástico. A bermudinha pronta fica assim. A largura, 26 centímetros. Aqui no gancho, até a cintura, 19 centímetros. Comprimento da cintura até a barra, 27 centímetros. Com essas medidas, vocês podem pegar uma peça e medir para ver se está de acordo ou se precisa aumentar mais um pouquinho ou diminuir. Para fazer tamanhos variados, vocês podem colocar mais pontos ou menos pontos. Basta fazer uma amostrinha, e aí calcula quantos pontos cabem, e daí dá para fazer maior ou menor. Também pode fazer mais curta, se quiser, ou mais comprida, dependendo do gosto de cada um. Quanto ao comprimento aqui do gancho, mesma coisa. Se vocês acharem necessidade, pode fazer maior ou menor. Vai fazendo e medindo, que no final dá tudo certo. Quanto a essa parte aqui do gancho, esse adicional que a gente faz, vocês também podem colocar mais pontos. Desde que seja ímpar, para dar essa barra que eu fiz aqui, né? Que é um tricô, um meia, um tricô, um meia, acabando em tricô. Que o importante é começar, por exemplo, começa com meia, termina em meia. Ou você começa em tricô, termina em tricô. Para fazer essa parte, para ficar bem certinho, né? Mas pode colocar mais ou menos também, dependendo da necessidade, do espaço que for medido na roupinha base lá. Uma roupinha que vocês pegaram de base. O conjuntinho fica assim, né? A bermudinha bem proporcional à camiseta. Vou colocar aqui, para vocês verem como é que fica. Fica um conjuntinho bem lindinho. Pode ser feito em várias cores, uma cor só, como vocês quiserem. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem e bom trabalho a todos. E aí Obrigado.